Música Em qual lado você fica do chuveiro? Ê? Em que lado você fica do chuveiro? Em que lado você fica do chuveiro? Pergunta mais presente do mundo Sei lá, tipo, onde cai a água? Como assim, em que lado? Que lado você fica do chuveiro? Como assim, no chuveiro não tem lado, caralho? Qual habilidade estranha você tem com o corpo, eu faço isso com o dedo Acho que minha única habilidade estranha com o corpo é o meu dedo Ele meio que se desloca assim, faz um negócio meio estranho Tipo? Eu preciso fazer isso aqui Com os dois dedos, isso é a única coisa que eu preciso fazer estranho Qual fast food você sempre come? Pode falar? Prefiro burguerkin A gente pode falar isso? Qual mistura estranha de comida que você gosta? Qualquer coisa com abacaxi Tipo, maionese com abacaxi Feijão, inclusive Eu como com abacaxi Eu sou daquelas pessoas que comem tudo separadinho Eu gosto de pegar polenta mole Misturar com arroz e feijão E mexer tudo assim Fica tribo Eu não consigo misturar comida Então todas as comidas tem que esperar certinho no seu lugarzinho Tipo, a massa O piresão em cima E o molho Mistura tudo e fica tipo Uma maçaroca Boa Densa, pesada Eu não gosto muito de misturar comida Eu gosto de as vezes pegar feijão, macarrão, arroz, farinha As vezes ovo, carne moída Tudo que tiver na geladeira assim Colocar na frigideira e fazer um negócio que a minha mãe chamava de mistureira Quando você está nervosa Qual hábito você pratica? 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 Uma mania que eu não curto muito é de pessoas que acumulam louça, não lavam, tipo, vou pegar um prato, tem um prato suja, lava o prato e usa o prato. Aproveita esse vídeo para pedir para os meus colegas colaborarem com a limpeza da cozinha, tá, queridos? Que é uma coisa que me deixa muito nervosa. Qual coisa mais estranha aconteceu aqui desde que você entrou? Aconteceu muita coisa estranha desde que eu entrei na dobra, muita mesmo. Muita coisa estranha na real, né? Teve muita coisa estranha. Muita coisa estranha. Tem bastante coisa estranha. Teve muita coisa estranha, mas a mais estranha talvez tenha sido uma pessoa que dormiu no banheiro, né, um dia numa festa, mas não foi muito estranho, só foi curioso. Teve uma vez que a Laísa dormiu no banheiro. Eu acho que vai ser uma coisa que aconteceu já há bastante tempo, foi no primeiro mês que eu estava na dobra e que teve uma festa e que todo mundo fala disso e aí eu sou a pessoa. O momento em que a Laísa dormiu no banheiro. Teve a Laísa dormindo no banheiro. Pessoas dormindo e sendo trancadas, alarmas disparando. Ah, eu acho que ninguém nunca vai superar a vez que a Laísa dormiu, né? Eu acho que nada foi mais bizarro que aquilo, mano. Não tem, né? Acho que foi o momento mais marcante. Tchau.